Nintendoban Finalizada, testada Estabilizada E da beta Mas as versões anteriores elas acabam sumindo Então nesse vídeo eu vou manter Todas as versões do SXOS Desde a 1.0 Até a atual Então toda vez que sair uma versão nova Eu vou pondo nesse vídeo Então ele vai ser uma ótima referência Eu só vou pedir um favor pra vocês O like, inscrever no canal Acho que isso já subsintende Mas se você puder fazer eu agradeço Mas o que eu vou pedir de verdade É que você nunca forneça os links Ah, eu quero o 1.4 Você entra no meu canal, pega no 1.4 e fornece Puxa, assim você prejudica o canal Quando alguém pedir pra você Ah, eu quero a versão SXOS 1.5 Que eu quero testar alguma coisa Você fale, ó, entre no canal Nintendoban Digite no Youtube, né, Nintendoban Todas as versões do SXOS Que você vai achar na descrição do vídeo Não só 1.5 O que você quer, mas todas Já lançadas Então agora vamos, né, com o vídeo de hoje Então na descrição do vídeo Você vai achar link pra versão 1.0 1.1 1.2 1.3 E até a última, né Seria a Beta 2.2 É onde funciona o HD externo, tá E essa versão aqui é 2.01 Que seria oficialmente a última estável, tá E toda hora que sair uma versão nova do SXOS Eu vou sempre por aqui A última versão é fácil de achar Porque você acha diretamente no site deles, né Mas as versões anteriores eles vão sempre substituindo Então saiba que esse vídeo É uma forma de você sempre ter todas as versões já lançadas do SXOS Eu só vou pedir um grande favor pra vocês Quando alguém pedir a versão da XS antiga Divulga o canal Fala, olha lá, Nintendo Ban E não dê o link direto da versão que a pessoa quer Tá E se você também puder deixar o seu like Eu agradeço muito, tá Eu tenho muito carinho pra disponibilizar o conteúdo do canal pra todos vocês E seria uma bela forma, né De vocês retribuírem Então isso aí, um abração Precisou de uma versão que não é atual É mais antiga Pode sempre vir no canal Nintendo Ban Nesse vídeo específico Que na descrição do vídeo Você sempre vai achar Todas as versões já lançadas Um abração a todos Até o próximo vídeo